Gustavo, me dá uma batatinha, me dá uma batatinha, dinheiro, 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 eu quero uma batatinha, Gustavo, ó, uma batatinha, que isso, é Hulk? Ih, caiu, e agora o caranguejo? Ih, quebrou, Ih, quebrou de novo? Ih, 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 Ih ah 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 O que tá indo dentro? O que você tem aí dentro? Tem, mas... Vamos abrir. Uau! Um dragueiro! Outro bugue! Bugue? Que tombo! Outro bugue? O que é isso? O que é isso? É um dragueiro! Vamos abrir! Abre! Vamos abrir! Eu pego sua mãe e eu vou cortar! Abre, filho! Uau! Ih, não siga! Mamãe vai ajudar ele! O que é? O que será esse? Caramba, mamãe tá fraca, Pedro! É o meu, o suco de maçã! Olha só! Uau! Ih! Caiu! Caiu tudo, hein? Ele tem um bebê! Cadê? Monta! Tem adesivo, ó! Pra colar nele, mamãe! Sobrevejo! Olha só A mamãe está montando Olha lá o pé dele Bota ele em casa Ih, sumiu Cadê ele? Cadê Gustavo? Deixa eu ver Olha aí, deixa o papai botar Que duro tudo